E aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal informaticom sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente dica a dica é sobre como você resolver os erros quando o áudio aqui o ícone do áudio aqui não aparece para vocês ou o ícone da rede ele não aparece aqui na barra de tarefas do seu computador com sistema Windows 10 você pode notar que na barra de tarefas aqui na parte inferior você nota vários itens de atalhos só que alguns eles ficam aqui ó do lado direito eles têm aqui algumas opções por exemplo estou aqui com esse áudio sendo captado aqui no software Camtasia 2021 então ele aparece aqui quando eu clico uma vez ele ele deixa eu acessar as configurações a mesma coisa o ícone de rede ele aparece aqui que eu estou com uma rede cabeada e se eu clico uma vez em cima ele mostra a rede conectado eu consigo daqui mesmo acessar as configurações de rede e internet entre outras coisas eu clico com o botão direito em cima também tenho algumas outras informações para o áudio a mesma coisa eu clico uma vez eu tenho acesso ao áudio se eu clico com o botão direito eu também tenho aqui o acesso a algumas opções quando esses botões eles não estão aparecendo aqui ou eles estão travados você clica uma vez em cima e nada acontece esse é um erro que acontece no Windows Explorer que gerencia todos esses atalhos esses aplicativos a inicialização deles então o que você tem que fazer é procurar aí a barra de tarefas do seu computador clicar em cima dela com o botão direito do mouse e aí ele vai abrir diversas opções aí você vem até gerenciador de tarefas posso clicar uma vez aqui em cima ele vai abrir dessa forma ali ó tá mostrando que no meu gerenciador de tarefas só tem um ícone sendo executado mas ele tem outros aqui você tem que clicar em mais detalhes aí ele vai aparecer diversos vou até maximizar aqui para deixar em tela cheia chegando aqui ele tá mostrando que o kamitaze está gravando e tem vários outros aplicativos sendo executados nós vamos procurar aqui navegando com o scroll do mouse procurar pelo Windows Explorer pode ser que ele já esteja aqui na parte de cima pode ser que você só encontre ele lá mais para baixo aqui dentro de processos do Windows mas não importa você vai rolar até encontrar o Windows Explorer nós vamos descer já encontrei olha ele aqui embaixo o Windows Explorer ele tem a marcação dessa dessa pastinha aqui esse é o símbolo nós vamos chegando aqui nele nós vamos clicar uma vez ó posiciona o mouse até ele ficar azulzinho clica uma vez botão direito do mouse em cima dessa opção várias opções aparecem para vocês por exemplo reiniciar finalizar a tarefa ver os valores de recursos e várias outras o que nós vamos fazer é reiniciar esse processo nós vamos fazer aqui e quando clicar reiniciar a tela vai piscar isso é normal porque ele vai piscar reiniciar todos os processos que têm dependência do Windows Explorer e ao reiniciar ele vai trazer de novo esses aplicativos esses itens que não apareciam lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo no comentário fixado e na tela final uma playlist bem interessante com diversas dicas e recursos sobre o sistema Windows 10 com certeza você vai gostar de assistir e se não for inscrito no nosso canal fica o convite para você se inscrever já ativa o sininho para se não perder nenhum dos nossos novos conteúdos beleza cheguei aqui em Windows Explorer vou clicar em iniciar e deixar ele fazer o procedimento reiniciar e ele vai fechar esse processo é rápido ele processa ele pisca a tela e reinicia todos os itens que têm independência dele ó porque aqui com o botão em cima dele botão direito reiniciar veja que a tela pisca e até ela vai agora carregar os ícones e itens de novo ao fazer esse simples procedimento você vai notar que eles aqui ó vão trazer aqui de volta os ícones e vai deixar você clicar em cima deles e eles vão agora sim responder pode fazer esse teste deixa aí na aba de comentários se para você funcionou qual era o erro que acontecia e como foi esse processo para você se aí agora deu certo bom pessoal a dica do vídeo de hoje era essa se você gostou deixa um like no vídeo compartilhe com os seus amigos e até a próxima